O tempo trabalha a favor de Putin, Pondé. Hoje a primeira dama da Ucrânia pediu ao mundo, fez um apelo ao mundo, que o mundo não se acostume à dor na Ucrânia. Eu acho que sim. É uma boa forma de colocar o tempo trabalha a favor do Putin, porque o tempo desgasta bravatas. Infelizmente, às vezes a gente tem muita dificuldade de penetrar na Rússia, penetrar no sentido de saber o que acontece lá dentro da Rússia. E não só porque a Rússia pode ser fechada, porque a mídia ocidental acaba se alimentando de elementos que são estranhos à maior parte da população russa, no sentido do que a Rússia pensa. Eu já lembrei aqui várias vezes que na Rússia as crianças aprendem que quem ganhou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, foi a Rússia. Eles não chamam a Segunda Guerra Mundial de Segunda Guerra Mundial, eles chamam de Grande Guerra Patriótica. Esse é um exemplo de que o Putin tem algumas questões. Ele quer que a Ucrânia aceite a anexação definitiva da Crimeia, ele quer que a Ucrânia aceite a independência de Dombás, que está colado na Rússia e é pró-Rússia, digamos assim. Ao mesmo tempo, o Putin quer que a Ucrânia fique, pelo menos por um bom tempo, neutra, no sentido de que ela não possa adentrar a União Europeia nem a OTAN de forma nenhuma. Então, assim, esses são os objetivos do Putin. Ele vai dizer tranquilamente que ele venceu a guerra, ele já disse que o foco sempre foi o Dombás, que é no leste da Ucrânia, e ele vai dizer que ele teve que destruir isso tudo para deixar a Ucrânia no chão e aí vai levar um tempo para a Ucrânia conseguir se recuperar. Feldman, a guerra está mudando o debate sobre mudanças climáticas? Por quê? Com foco na transição energética, dividindo o espaço com a segurança energética? Eu acho que a guerra, eu vejo que ela trouxe um debate positivo, que é a dependência do petróleo e da Rússia. Quer dizer, de certa maneira, inclusive o petróleo caro, ele estimula a energia renovável. Quer dizer, o petróleo barato é complicado para a mudança do clima, com a razão óbvia, a gente tem que abrir mão do combustível fóssil. Se ele é muito barato, essa substituição fica difícil. Agora, eu acho que a guerra mudou a geopolítica, inclusive a questão da segurança energética no mundo. Quer dizer, tanto segurança energética, quanto a questão que afeta o Brasil, que é dos fertilizantes. Quer dizer, os países vão ter que rever, na minha opinião, suas estratégias e eu, pessoalmente, insisto. Eu acho que o mundo vai ter que entender que tem que abrir mão do combustível fóssil o quanto antes e ir para uma transição energética quando for possível. E o único que me preocupa é que a guerra obscureça um pouco a necessidade de fazer essa transição. Quer dizer, ela terá que ser feita. Felsman, rapidamente. O presidente Bolsonaro falou hoje que a neutralidade do Brasil em relação à invasão da Rússia à Ucrânia garante fertilizantes ao nosso país. Verdade ou pretexto para neutralidade? Eu acho que é pretexto porque o Bolsonaro, desde o início, teve uma posição para o Putin. Quer dizer, ele está tentando legitimar uma posição que ele adotou lá atrás e acho que não é razoável até porque o Brasil ficou um pouco isolado em relação ao mundo com essa posição do Bolsonaro. E tem um aspecto que eu acho que a gente tem que colocar aqui, que é aquela visita do Bolsonaro ao Putin, que não ficou esclarecido se tem alguma coisa com a eleição. porque nós sabemos que os russos tiveram um papel grande na eleição do Trump nos Estados Unidos, influenciaram a eleição americana e aqui no Brasil há muita suspeita sobre isso. Quer dizer, não está claro o que ele foi fazer, inclusive levando o filho dele ali para falar com o Putin.